E aí, galera, beleza? Vamos continuando com a série de Tenchu 2, continuando a nossa jornada aqui com a Ayami. Bom, acho que agora vai interligar as missões, né, com as missões do Rikimaru, ó, na parte dessa floresta de bambu aí, ó. No caso, com o Rikimaru eu enfrentei o vilão e com a Ayami eu vou enfrentar o tigre agora. Em perseguição de Tatsumaru. Eu vou-se embora. Ah, caralho. Tem que cuidar que tem muita bomba aqui. O lugar parece que tá um pouco diferente também. Ei, ei. Não, não. Toma, zarabatana. Estou me confundindo. Tem muitas missões que tem no jogo, o cara se confunde. Olha aí, cara. Dormiu a donzela. Dormiu a donzela. Por isso que eu gosto desses bambus aqui. Os caras não viam a gente. Os caras não viam a gente. Os caras não viam a gente. Tá aqui. Ah, ele vai ficar nessa, sério. Olha só, o cara tenta passar aqui do lado. O bagulho não vai. Como que não vai passar aqui, velho? Olha a distância do negócio. Aí o cara aperta pra cima, olha o que ela faz. É foda, mano. Aqui tá uma mira, vamos ver se explode com a Shuriken. Ah, explode, mas o cara perde a Shuriken. Tem mais alguém aqui. Olha ali. 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 E aqui agora. Acho que é aqui. E aí, agora sim, acho que vou enfrentar o tigre com a Yami. Agora vou tirar minha dúvida que eu tenho a tempo já. Olha só, lembra dessa parte, galera? Eu enfrentei o Biaco com o Rikimaru, acho que vou enfrentar o tigre agora com a Yami. Vamos lá. Vamos lá. Eu concordo. Rejoice, mulher. Ele tem um like. Você terá a honra de ser comido por Chirro, o Magnificente. E aí, como você... Não é seguro. Você terá que decidir por ser matado por mim. É isso mesmo, é o tigre. Caramba, a Yami ficou com o mais difícil aqui. Ah, olha só, 25 de vida, parece. Caralho! 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 ah ele deu dois ataques rápidos agora agora não tem nem tempo de reagir ah merda tá bugado esse canto aqui não consigo dar sequência no drop caramba meu, a Yami ficou com mais difícil aqui acho que o Rikimaru que deveria ter pegado esse tigre aí mano é isso aí galera tá concluído a missão eu quero recapitular né mano que os games antigos quando eles tinham essas essas histórias se interligando né mano como Resident Evil 2 clássico podemos presenciar Intention 2 tem mais games agora que eu não me recordo a história era feita com dedicação né mano tipo aí eu vou citar um exemplo de hoje em dia o que que eles cagaram por exemplo Resident Evil 2 remasterizado remake esse vínculo de histórias mano o cara matando os mesmos boss no jogo A e B cara é ridículo troço mano é negócio assim que não faz sentido só isso aí que eu queria recapitular mesmo galera bom agradeço a todos que acompanharam mais uma gameplay muito obrigado a todos e falou e aí e aí Tchau.